E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente. Muito, mas muito feliz por esse privilégio, muito obrigado por me assistir. Não se esquece, antes de mais nada, verifica se você é inscrito no canal. Se não for, é só clicar aqui embaixo, é rapidinho. Você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Deixa o like no vídeo que é muito importante, tá? E se precisar falar comigo vai ser um prazer também. Lá pelo Instagram, arroba o Mundo Alto Oficial, você consegue me mandar uma mensagem. Nós estamos passando por anos difíceis em todos os setores. Mas também aqui no assunto do canal, que é sobre automóveis, o mercado automobilístico. Também estão sendo aí anos difíceis, né? Desde o finalzinho de 2019, 2020 inteiro, foi um ano muito difícil. E 2021, ainda nessa pandemia, agora com lockdown, todas as concessionárias fechadas, a venda de veículos zero quilômetro cai drasticamente. E a indústria sofre com perda de dinheiro, perda de produtividade. E a gente vê aí cada vez mais empresas, montadoras cogitando deixar o país. E o vídeo de hoje é para que você tenha noção do porquê o carro zero quilômetro está custando tão caro. Sim, eu concordo, o carro zero quilômetro é um absurdo de carro no Brasil. A gente vê hoje Gol, né? Não desmerecendo o carro, mas o Gol, que é um carro hoje meio de entrada, básico, vamos dizer assim, beirando 70 mil reais, né? Os carros Onix, todos esses modelos que são os compactos, carros populares aí, carro popular de 70, 75 mil reais. E a população que precisa adquirir um veículo cada vez mais sem opção que caiba dentro do seu orçamento. Fazendo o mercado de semi-novos ser uma ótima opção no momento. Porém, não adianta nada a gente culpar montadora, somente o dólar. A gente tem que entender essa cadeia de custos que faz o carro custar tão caro. E eu fui pesquisar, né? Lendo matérias, vim trazer para vocês os motivos do carro estar custando tão caro. Não é simplesmente como a gente fala aí, eu vejo muitas vezes nos comentários dos vídeos, é que o dólar está muito alto, o aço está muito caro, ou as montadoras querem ganhar demais. Não é somente isso, então segue o vídeo aí para você entender o que está acontecendo. Fui pesquisar e eu achei uma matéria aqui na 4 Rodas falando que a Anfaveia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, né? Ela está falando aqui sobre os custos, não somente a questão do dólar. Mas para você ter ideia, ela enumera vários pontos que tiveram um aumento expressivo nesse último ano. Para você ter a ideia, o custo de transporte marítimo subiu 339%. A gente sabe hoje que muitos componentes dos veículos são importados, né? No Brasil a gente se produz poucos componentes do veículo, não poucos assim, vamos dizer que metade, 50% de um carro seja componente nacional e 50% são componentes importados. O custo hoje de logística do transporte marítimo teve um aumento de 339% no seu valor. Então só o custo do transporte marítimo. Para você alugar um container para transportar esses componentes, o valor do container aumentou 170%. Estou aqui, ó, com mais algumas coisas, ó, transporte aéreo subiu 105%. Vou colocar um quadro aqui para você ler comigo o que subiu, né? Preço dos custos, insumos e logísticas, né? O aço, ele subiu 61%. Resinas e elastômeros, né? 68%, pneus 16%, alumínio subiu 13%, o frete aéreo 105%, o frete marítimo, que é o mais absurdo de todos, 339%. O aluguel de um container, 170%, e o câmbio, né, que é o real e o dólar, teve um acréscimo e um aumento de 39%. Tudo isso soma-se no valor do carro aqui no Brasil, tá? Outro problema maior, por exemplo, é o aço. O aço, ele subiu 61%. Porém, não é simplesmente a questão do preço do aço. A falta desse produto também influencia muito na produção dos veículos, porque não é simplesmente o aço. O aço, para você hoje, produzir um carro, é um aço especial, de alta resistência, tem que ser mais leve, e esse aço está em falta no mercado. Tanto aí que o projeto 363, por exemplo, da Fiat, né, que é o lançamento da sua nova SUV, está sendo cada vez mais adiado, por conta da falta de matéria-prima para a produção. E isso influencia, então, na produção dos veículos. A Anfaveia também fala que não somente a alta do preço dos produtos, né, da logística, para você importar, o dólar está caro, você importa caro, e para você trazer esse produto aí, 339% de aumento. Não somente isso, mas a carga tributária brasileira também está difícil. A favela está agora à frente das montadoras, na luta com o governo, para tentar uma abertura nessa carga tributária. Ela divulgou um valor, olha que interessantíssimo. Hoje, num carro de 100 mil reais, 100 mil reais. Ela falou que 42 mil reais desse valor são impostos. 42 mil reais do carro que você está falando que está caro, 42 mil reais são impostos sobre a produção do veículo. Então, a briga da Anfaveia agora também, é claro, seria o desejo muito grande de baixar os valores desses insumos e logística. Porém, você pagar 42% de um veículo, né, em impostos, é uma carga tributária muito difícil para o brasileiro pagar e para a indústria manter um produto de qualidade. Imagina se aquele carro de 100 mil reais, né, vamos falar um carro muito desejado, uma Tracker LTZ, que você paga 100 mil reais, custasse aí 68 mil reais. Seria muito mais interessante, não? Não. A Anfaveia está encabeçando agora uma luta aí com o governo pela flexibilidade, flexibilização nessa questão da carga tributária, tendo em vista que é muito caro. Você tem um carro aí de 100 mil reais, vou dar um exemplo para você, né, uma Tracker que custa 100 mil reais, sem essa carga tributária, hoje custaria 58 mil reais. 58 mil é o valor do carro. 58 mil é o valor do carro. 42 mil reais são impostos aí na cadeia produtiva, em toda essa cadeia produtiva, na produção do veículo. Então, você está vendo por que o carro encareceu tanto, né? Não é simplesmente a gente falar que as montadoras querem muito lucro, não é simplesmente a gente falar também, ah, o aço está caro, o dólar subiu, tem várias coisas envolvidas e, claro, o nosso sócio mais pesado, aquele que sobe nas nossas costas, né, aquele sócio que a gente produz a riqueza e ele vem, toma da gente aí. 42%, 42 mil reais de um carro de 100 mil reais são impostos. É um bate-papo com vocês para trazer o panorama do que está acontecendo, porque o carro custa tão caro, né, vai ter vídeo mais tarde, 6 horas tem um novo vídeo. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau!